Fala, galera! No episódio de hoje, vocês vão conhecer uma menina muito bacana, Senhorita Emanuele, que vem contar sobre uma jornada de Mato Grosso do Sul de volta ao Rio de Janeiro. O que aconteceu com essa menina pra que ela tenha primeiro tomado a decisão de ir pra fora do Rio e depois ter voltado pro Rio de Janeiro. E Malu, como dizia o Fabrício, conta um pouquinho pra galera como é que foi a sua jornada pelo vestibular. Ah, então, fiz três anos de cursinho. O primeiro ano, basicamente, assim, foi só aquela porrada de, meu Deus, nem tinha noção de que tinha tudo isso de matéria. Eu tava muito completamente perdida. E aí, no segundo ano, depois de mil problemas que eu passei no meu primeiro ano de cursinho, eu perdi meu pai e meus dois avôs. E aí também, assim, ou agora, ou agora. Eu vou ter que passar, eu tenho que estudar. E aí, no meu segundo ano, foi quando eu comecei a criar aquele pensamento de, é, não dá pra escolher a matéria, não dá pra passar sem química ou sem física, que eu negava de todas as formas. Eu preciso estudar isso. E aí foi o ano que eu, assim, criei uma base que eu já deveria ter trago do ensino médio. E aí, no terceiro ano, eu falei assim, cara, eu fiquei meio perto e tal, mas não quero repetir as mesmas coisas, tudo de novo, não vou agregar nada com as mesmas coisas sempre. E aí eu fui procurar o Júlio pra fazer o curso de redação. E aí eu conheci o Rodrigo no dia, porque o Júlio tava ocupado, foi assim, o acaso do acaso. E aí ele falou assim, cara, vem pra cá. Me apresentou o projeto do curso, é, falou assim, pô, você é o tipo de aluno que a gente procura, você já tem uma bagagem, você vem pra cá pra lapidar isso e alcançar o que você precisa pra passar. Na hora foi muito assim, meu Deus, né, tipo, do nada. E aí eu falei assim, tá. E na hora, assim, eu falei, vai, vai que tem que ser. E aí o terceiro ano foi aquilo, né, ou é agora, ou é agora, porque eu sabia que eu não ia poder pagar mais em um ano de curso. E aí eu fui com tudo, assim, o que você falava eu fazia. Falei, cara, eu já tô aqui mesmo, então não vou ficar duvidando, questionando, tem que vir aqui, ficar aqui. Até na hora da noite eu ficava, tinha que fazer mil resumos eu fazia, tinha que fazer mil coisas eu tava ali, cansada, reclamando na minha cabeça, mas sempre aquilo de não reclamar, não reclamar. Falou tanto na minha cabeça que eu fiquei, não vou reclamar, não vou reclamar, vou fazer, vou fazer. E deu certo, só que num primeiro momento eu não passei pra cá, pra casa, né, não vim pra casa. E eu sabia que eu não ia poder fazer o curso de novo, e eu falei, cara, eu tenho que sair daqui. Eu vou ter que ir pra outro estado, e filha única, né, tá única, mas eu também não tinha mais o que fazer, namorando há quatro anos, e eu falei, cara, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que ir. E fui, e vou te falar que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi a melhor experiência da minha vida. Assim, assim, você tem que ter aquele trabalho de procurar um lugar que você, nessa faculdade, que tem que procurar estrutura, né, você não vai pra qualquer buraco, qualquer lugar, porque tem muita faculdade que tá começando, assim, e não tem nada, nada. E aí eu escolhi Mato Grosso do Sul, passei, fui, passei numa semana, semana seguinte, já fui, comprei a viagem, já fiquei direto, nem voltei pra casa. E foi incrível, assim, tanto pra uma questão de amadurecimento pessoal, pra entender a pessoa que eu sou, que eu precisava crescer, as relações que você constrói com outras pessoas, porque eu fui pra um estado que, da minha turma, só tinha uma pessoa que morava lá, ninguém era de lá, e esse garoto que morava lá, ele só morava lá porque o pai dele era militar, e ele foi transferido seis meses antes de São Paulo pra lá, então ele também tava completamente perdido. E, assim, aí tava todo mundo muito perdido, todo mundo se ajudando muito, porque ninguém tinha morado sozinho, todo mundo com vinte e pouquinhos anos. Todo mundo com saudade da família. Todo mundo morrendo de saudade da família. Não vou mentir, assim, a primeira noite eu liguei pra casa chorando, falei, eu quero voltar, eu quero voltar pra casa. Eu não quero ficar aqui, num monte de lugar, eu não sabia nada, eu não sabia um McDonald's, eu não sabia pegar um Uber ali, porque eu não sabia se eu tava indo pra um lugar perigoso, se eu não tava. você veio completamente alienado, assim, sem saber o que fazer. Mas, assim, foi um crescimento absurdo, sabe? Eu não voltaria, se não fosse pela questão familiar, não teria voltado, porque, assim, escolhi uma faculdade boa, a faculdade vinha me dar mil oportunidades incríveis por ser uma faculdade muito nova, uma metodologia de ensino diferente, que abre mil portas diferentes pra que a gente tenha aqui no Rio, que são as tradicionais, que é muito importante, eu acho que pra quem tem essa oportunidade mesmo, assim, e é mais desapegado e tal, e consegue se jogar, eu acho isso muito, muito importante. Então, quem for, gente, pesquisa sobre isso, porque é muito importante mesmo. Então, a decisão da volta no segundo semestre, quando você conseguiu a tua aprovação pra Unirio, foi família? Foi, total, sim. Se não fosse, se eu tivesse um irmão, assim, ou se meu pai tivesse tido um outro irmão pra ter outros netos pra minha avó, eu teria ficado, assim, definitivamente. Mas, como você falou, zero arrependida da experiência de ter passado um semestre lá, mas também zero arrependida de ter voltado. Zero arrependida. Assim, eu sinto muita saudade, porque realmente foram amizades, assim, de laços incríveis, que a gente se liga hoje. Tudo muito intenso quando a gente tá fora de casa, né? Eu tenho, na verdade, eu tenho duas amigas que eu conheci lá, que são daqui do Rio, e elas, as duas estão no fundão agora, e eu tô na Unirio, e a gente continua sendo do mesmo jeito, mas a gente fala assim, cara, parece que a gente morou uns três anos juntos. E foram seis meses só, entendeu? Assim, foi, é muita coisa, e tudo muito intenso, e tudo muito real, sabe? Assim, muito vivo mesmo. Mas foi incrível. E, Manu, você falou uma coisa muito legal, que, duas coisas, na verdade, que eu queria que você retomasse. A primeira foi que, logo no teu primeiro ano de cursinho, você viveu três perdas, que é quase impossível imaginar que uma pessoa vá passar por elas. Sim. Né? Passar por elas, sã, sem perder o rumo. É. E você conseguiu. E como é que você fez pra transformar? Assim, eu sou, como eu falei mil vezes, filha e neta única, e, assim, por mais que eu estivesse perdendo meu pai e meu avô, por exemplo, a minha avó tava perdendo o marido e o filho dela, sabe? Então, assim, a minha dor era gigante, mas a dela era, assim, eu nem sei explicar. Então, eu não pude, assim, falar assim, ah, cara, eu mereço, eu merecia mesmo parar e ficar e falar assim, não, eu vou parar tudo, eu tô muito mal. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, tipo, assim, era um desejo muito grande, né? Como meu pai ficou seis meses internado e tal, eu convivi muito em hospital, foi ali que eu decidi querer medicina, porque eu nem queria nada de medicina, eu queria engenharia, não tinha nada a ver com nada. E... foi uma vontade muito grande, assim, foi algo que era uma coisa muito forte em mim, eu falei, cara, eu preciso retribuir pra alguém aquilo que eu vi os meus familiares passarem e, tipo, tem muita gente precisando muito, sabe? eu transformei a dor num sentimento de retribuição. Que lindo. E... assim, era algo que me fortalecia, sabe? A toque eu fiz a tatuagem em homenagem a eles, eu coloquei as datas pra não esquecer de onde eu vim, sabe? O porquê de eu ter escolhido isso. Então, assim, as pessoas passam por perdas na vida, óbvio que cada um tem o direito de lidar com isso da forma que for e não tem nenhum problema, mas, assim, é tentar usar aquilo como uma forma de... Você usou como um trampolim, não como uma âncora, né? Isso. E, assim, eu tinha minha mãe e minha avó aqui também que precisavam que eu não... Assim, eu conversei muito com o meu avô que foi o último a falecer e ele sabia que ia falecer, foi um estado terminal e tal, e ele falava, cara, se não for você quem vai ser, entendeu? Não tem mais ninguém, então, eu preciso que você que vai ficar faça por elas porque não vai ter ninguém pra fazer. e, assim, cada um acredita no que quiser, sabe? Mas, pra mim, é algo muito forte, muito importante, como se ele realmente estivesse aqui e a gente estivesse se ajudando, sabe? Mas é isso, assim, é não deixar que as coisas ruins sejam perdas, sejam, sei lá, términos de namoro, mil e uma coisas podem afetar você nesse período. Coisas mínimas, a gente fica muito sensível a tudo, extremamente sensível, então, imagina, não precisa perder ninguém pra você de fato ficar emocionalmente afetado. E o segundo ponto, Manu, foi você ter falado que no teu segundo ano de cursinho caiu aquela ficha do não adianta colocar dificuldade pra debaixo do tapete. Ou eu encaro ou eu não saio do vestibular. É isso. Assim, eu achava, no meu primeiro ano eu botei na minha cabeça que eu não precisava aprender química e física. Não precisava. Pra quê? A louca, né? Não, eu botava na minha cabeça que eu não ia precisar disso na faculdade. Cara, biofísica, bioquímica, segundo período modulares agora eu só passei porque tinha bioquímica na cabeça, fazia assim, a matéria vinha. Só lembrava da Fernanda. Caramba, nossa! Eu vi o pessoal se matando de estudar e eu falei assim, não, 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 é isso, 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 pra poder focar em fisiologia e outras matérias que precisavam muito mais. E aí, no segundo ano de cursinho foi que eu parei e pensei, cara, não deu e não vai dar. Eu vou ter que sentar e estudar isso. e a única matéria que eu segurei assim por muita trava foi redação. E aí o Júlio veio e me... Você vai fazer redação! Ficava na minha cabeça louca. E aí eu fazia, chorava e não saía nenhuma palavra e eu falei, você vai fazer. Você não tava na minha frente, você vai fazer. Até eu fazer. Aí eu ia fazer. Ia assumir aquilo que eu tinha que fazer e foi. E, Manu, depois de tudo isso que você viveu desde o começo até o fim dessa etapa da tua vida que foi a aprovação, agora tem muito mais pra viver. Fala pra quem tá assistindo agora e tá com aquele frio na barriga da incerteza, do medo, da insegurança. Valeu a pena? Valeu demais. Você teria passado por tudo de novo? Duas, três, quatro vezes. Eu entrei na faculdade querendo muito e eu descobri que eu queria muito mais do que eu achava que eu queria. Eu me encontrei muito, me apaixonei muito. É à toa que é muito difícil, é muito cansativo e eu falo com a minha mãe e falo com a minha mãe às vezes a vontade de desistir porque puxa mesmo a gente e é cansativo pra caramba, mas é tão gratificante, é tão gostoso. E olha que tá só começando. É, exatamente. Você vai passar por mil matérias que você vai falar ah, não, pelo amor de Deus, é muito chato, mas assim, é muito gostoso. É um sentimento muito bom é se encontrar, é saber que, cara, é tudo isso mesmo. É muito mais até do que eu imaginava, sabe? Deixa uma mensagem então pra quem tá te assistindo e daqui a pouquíssimo tempo vai estar enfrentando os seus tão temidos desafios de ENEM, UERJ e tudo mais. Ah, eu não sei, mas assim, eu acho que o que mais aprendi com vestibular, assim, vestibular mesmo, fazer a prova, lá, 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 foi o dia da prova. Pra mim, eu acho que foi uma aprendizagem. Se alguém tivesse falado pra mim assim, Manoel, e a sua nota depende muito mais do seu psicológico, naquela hora que você senta, pega a prova, eu teria entendido isso antes, sabe? Porque no dia da prova mesmo eu fiquei muito nervosa e teve um momento que eu falei assim, ou eu passo, ou eu passo. Então, eu fazia a questão assim, ah, não sei, sei sim, tá certo, tá certo, li, fazer, tá certo, eu botei na minha cabeça durante a prova que eu estava fazendo a prova perfeita, porque eu peguei a redação e eu falei assim, eu não sei escrever sobre esse tema. E eu fiquei, meu Deus, e eu parei assim, não, eu sei sim, eu não sei esse tema, mas eu sei mil argumentos que eu aprendi o ano inteiro, que eu estudei mil vezes, que eu fiz mil vezes, em mil temas diferentes, que vão entrar nessa redação. E eu falei assim, vai sair, e eu fazia assim, com a maior convicção do mundo, assim, eu era dona do Enem naquele momento. Saí da prova, não passei, não passei, meu Deus, não acredito, mas na hora da prova foi assim, o que me salvou. Foi ter acreditado em mim, no que eu fiz, em todo o trabalho que eu tive durante três anos, naquele momento. E deu certo. E deu muito certo. Manu, obrigada, obrigada mesmo, por ter aberto o coração, compartilhado, desde as questões mais práticas da tua preparação, até o emocional, todo o engajamento da tua história de vida na construção dessa pessoa de sucesso que você é. Obrigada mesmo, eu tenho certeza que quem tá aí do outro lado e acompanhou esse vídeo e conheceu a Manu, tá muito mais inspirado, tá muito mais encorajado, e independente do problema, do medo da insegurança que você esteja sentindo agora, segue o conselho dela, transforma dor em inspiração. transforma medo em coragem. E é isso. Entre âncora e trampolim, trampolim. Sempre. Galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham curtido essa nova temporada. Fiquem ligados que em breve a gente volta com muito mais conteúdo pra vocês. Beijo! Tchau, tchau!